no spray galera, então vocês vão ver como vai ficar espero que vocês tenham gostado e aqui linda pra vocês verem galera também poeiradinho que ficou aqui tapei esses outros lugares basicway, isso aí então hoje pra fazer a parte de pintura acabei de gravar um vídeo pra vocês falando como ficou a massa só galera pra vocês verem, ficou lisinho se passar a mão aqui, ficou uma só até aqui em cima então galera ficou muito top, 6E vou mostrar aqui pra vocês primeiro bem liso prontinho pra pintar eu usei as lixas certas, controle de lixamento a fita também pra não tirar os frisos dele então vamos aí pintar, agora aí vamos passar um pra imersão aí no bagulho primeiro e depois vamos ficar tudo no spray galera então vocês vão ver como vai ficar espero que vocês curtam, que vocês gostem mas aí ó, antes de começar a pintar pra vocês verem como que tá o brabo tudo tampadinho aí terminei de tampar agora demorou umas meia hora pra tampar aí fica bonitinho aí ó, vai ser pintado aqui essa parte aqui e nessa aqui e depois vai pintar inteiro, beleza? então pega a imagem do chevetão aí ó aí de trás aí aqui ficou top pra caramba é nóis? então ó, aquele pezão tá aí acompanha que naquele estilo aí o chevetão hoje vai ter a parte de pintura, beleza? é nóis? é nóis então rapaz, eu falo pra vocês aí ó terminei de passar o primer agora é mais tarde que eu tive que usar umas coisas mas voltando é bom que seca também, galera olha como que ficou, galera a traseira dele a funilaria que tá brava, galera olha o primer, galera como que ficou o pessoal indica ele dar uma lixadinha, né, galera? vou ver aqui, mas já quero pintar por quê? eu dei uma lixada, galera eu não mostrei porque, por exemplo tinha uns detalhezinhos umas coisas aí eu preferi lixar pra ficar bom mas já lixei, galera eu passei outra depois olha aqui, ó olha que top que ficou o primer, galera eu nunca tinha usado de verdade mesmo eu nunca usei o primer no carro aquele onde que as cacadinhas eu tinha mexido aqui mas nunca tinha usado o primer, galera então pega essa imagem aí as lanternas, galera ficou zero ficou outra, viu? e aqui eu tirei os detalhezinhos vê se vocês acham nem dá, galera tá bem aqui, ó aqui e ali, ó então vou pôr no tripé novamente o que que eu vou fazer agora? eu vou pegar minha máscara aqui mas eu vou falar pra vocês eu vou fazer então, galera vou pegar a máscara aqui o que que eu vou fazer agora? eu vou pintar ele na cor preta, beleza? enquanto isso vou pegar a máscara ali e falar pra vocês é... ó o goleta aí pra vocês que querem ver tá massa demais o golzinho, né, galera? mas aí, ó vamos fechar a porta dele aí então, ó até por dentro vocês veem, galera que massa podemos atualizar umas coisas mas isso aí tá tranquilo, galera é que que novo que ficou isso aqui o primer realmente fica top, galera então, não precisa acertar o primer agora só fazer uns detalhezinhos e vamos pintar, galera que tinta que não ia pintar? tá aqui, ó semi-color aí preto semi-brido, galera vou mostrar pra vocês a tinta que tá aqui, ó e assim que terminar passar umas duas ou três é pra passar verniz o verniz eu tô pensando em passar as duas mãos aí pra ficar show, galera beleza? então vai ficar brilhante segura aí as imagens e no final do vídeo vou mostrar um clipzão bravo pra vocês beleza? beleza? e no final do vídeo então rapazes, falo pra vocês tô com essa máscara normal mas em breve arrumo uma outra mais profissional pra pintar vou falar pra vocês que top que ficou, galera primeira impressão a primeira mão só ó, de tinta assim primeira mão só, né, galera então aqui dá pra tudo preto, galera mas você vai rir aí o importante é isso olha aí, galera que legal que ficou, ó galera do céu ó, e falar pra vocês ó que top, ó galera, que talvez não vai aparecer direitinho mas aqui, ó vocês veem que ficou marcadinho em alguns lugares mas vocês já arrumam depois aí, ó olha aí, que top chevetão tá podendo, hein, galera tá ficando show demais esses meninos aí, ó tamo deixando o carro naquele naipe, galera pra andar nas pistas também e falar uma coisa pra vocês que eu não sabia, galera deixa eu ir um pouco pra cá que eu tô eu tô fazendo ele parece que o SLE, galera um SLE é igual o tipo que esse Opala lá é que só aqui no meio dele é preto, galera eu não sabia disso mas não é inteiro preto, beleza? então tô fazendo um SLE elaborado vou falar pra vocês enquanto vai secando aí o SLE tem uns frizz aqui maior só que eu tô falando pra vocês não é o SLE 89 tô falando SLE 90 90 1990 ele é top pra caramba assim então tô fazendo ele mais elaborado vou trocar os frizzes em breve também vou pôr uns frizzes top, né do SLE galera é pra causa que vai ficar mais bonito nem é pra se caracterizar mas vai ficar caracterizado galera lógico que ó você vai ver também falhadinha, hein então entender que não pegou totalmente uma primeira mão de tinta, né galera vem falar se não ficou top imagina as lanterninhas vamos trocar também ó galera só tem que dar um talento nesse porta-malas vai fazer uns bagulho louco nele sabe também pro decido algumas coisas mas esse aí não é lança coisa nova galera que legal e o que eu tô fazendo não fazer vou tentar tirar onde entrar a água também galera então vai ficar bem louco nele também pôr umas lanternas nova nele imagina ficar a tampa do porta-malas vai ficar show demais não vai não então vou esperar secar terminar aí tirar umas fotinhas e já continua esse vídeo hein então rapaz tô no outro dia aqui pra falar pra vocês que a tinta tinha acabado então vamos fazer aí mostrar pra vocês como que ficou galera aí como que ficou pra vocês verem deixei aqui fechado por causa mais de pó galera aí ó olha como que ficou o carro ó você pode ver que ficou bem espelhadinha mas já é um semibrilho pra você for ver verdade ó então galera olha aqui as lanternas tudo como que ficou eu só não vou mostrar tudo ali tem um negócio todo ali que eu vou abrir só não vai passar o verniz galera mas aí ó o que vocês acham que ficou hein aí aqui de trás já dá pra ver como ficou top galera você pode ver que é a pintura galera eu tentei fazer o melhor possível por quê porque um exemplo antes de passar o verniz eu tentei deixar lisinho pra não ficar tipo embaçado um lado e o outro mesmo que o verniz é bom galera então eu passei verniz pra entender primeiro como passou porque a primeira vez no limpador de para-brisa se você não viu vai aparecer o vídeo aí em cima fazendo todos os detalhes então aqui até por dentro galera aqui olha aí como que ficou essa ela aqui ó mostrou pra vocês ficou bem top galera ó galera o carro ficou outro o chivetão ficou brabo cadê o estragadinho que tava nele nem tem mais então vou tirar o fecho pra vocês verem então agora vamos finalizar passar o verniz e essa traseira depois que passar o verniz eu vou apresentar pra vocês como que vai ficar beleza então é nóis e partiu galera vamos passar o verniz aqui e eu vou lançar aí pra vocês já já como que ficou beleza beleza O que é isso? O que é isso? Como que ficou, galera? Então, ó Vou falar pra vocês Vou abrir Ele tá aqui atrás, ó Só vou abrir aqui pra vocês Pra vocês verem como que ficou A pintura top dele, hein? E... Olha que linda Pra vocês verem, hein, galera? Tá meio empoeiradinho que ficou aqui Mas olha aí O brabo, hein? Beleza? Então vou rodar um clipzão pra vocês Um, dois, três e... Tchau! 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 Então, rapaz, eu falo pra vocês Hoje terminei o chevetão É... Você pode ver que eu tô com uma roupa diferente do outro dia Esperei secar E olha como que ficou Pra você que quer saber mais Corre lá no Instagram Instagram lá Tem muita coisa top, hein? Se ficou um pouquinho grande o vídeo Vocês vão curtir A pintura do chevetão Galera, tô dizendo Pra vocês verem Como que ficou Aqui, ó Você olha aqui Ó E galera, ó Pra vocês verem Ficou lisinho E onde tinha algumas massinhas Nem parece E o frizz, ó Será que parece, galera? Então eu tirei um frizz aqui E tirei um aqui, ó Aqui tinha o frizzinho dele Que estragou no lado Vamos fechar Ficou mais clean, ó Beleza? Então, rapaz Espero que vocês tenham curtido Gostado do vídeo Como que foi feito Mas já deixa o seu like Se inscreve no canal E bora Essa foi a parte final Dessa reforma Dessa parte Vai ter mais peças Então me aguarde Beleza? Até a próxima É nóis E partiu E assim que E assim que eu fazer ele Eu vou terminar De lançar um videozão De que montar ele Então aguardem Então Mas é o que é isso? A Wood School Garage Até a próxima Partiu E aí E aí E aí Tchau.